Falar sobre as arrecadações de donativos para as vítimas da maior tragédia do estado do Rio Grande do Sul, que começaram ontem aqui na cidade de Piuí e também em Capitólio e assim demais cidades aqui também da nossa região. O caminhão com o que será arrecadado seguirá a viagem amanhã. O Rotary Club de Piuí abriu suas portas para funcionar como um ponto de coleta de doações destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Voluntários estão dedicando seu tempo para organizar, embalar e enviar itens essenciais aos atingidos. Hoje eu tirei o meu dia, especialmente para ficar aqui ajudando nessa causa tão nobre. E eu estou muito feliz em saber que está o Brasil inteiro unindo forças para ajudar o Rio Grande do Sul. É verdade que lá está muito sofrido e a gente quer amenizar um pouco essa situação. Entre os voluntários destaca-se a presença de Cauã, o jovem estudante que decidiu faltar às aulas para contribuir. Quando eu vi lá nas redes sociais que a gente ia estar montando uma equipe para estar aqui se voluntarizando, para estar organizando aqui as coisas para estar indo, aí eu logo falei, não, não pode. Eu estou vendo lá, está todo mundo precisando, eu preciso lá, eu tenho que dar o meu melhor e ir lá ajudar. E aí eu fui, conversei com a minha mãe, pedi a autorização dela, ela me liberou, aí eu faltei aula hoje e estou aqui. Uma variedade de itens estão sendo recebidos no local. A gente está arrecadando vários itens de alimentos, de fácil consumo, bolachas, higiene pessoal, cobertores, mantas, colchonetes, vários itens assim para ajudar as pessoas lá. São coisas que vão dar um retorno imediato para aquelas pessoas que estão muito necessitadas. E a gente está necessitando também dos materiais de resgate, pilhas, lanternas, baterias para as pilhas e cordas. Está tendo muita doação, inclusive de roupas. E o que a gente está fazendo? A gente está separando roupas, neste momento, de cobertor, de lençol, de toalhas, que esses são os itens essenciais que lá vai receber. E estamos guardando no momento as roupas que estão sendo doadas para um próximo momento ser levado. Então, a gente pede para a população, se for para doar, mandar já separar as roupas das toalhas, dos lençóis, do cobertor, ou armazenar as roupas em casa, porque a gente infelizmente não tem espaço para isso tudo. Mas a gente está aceitando todo tipo de doação, gente. Vem cá, pode doar, vem ajudar, precisamos de voluntários, é por uma causa nobre. E as doações não param de chegar. Aí eu fiquei muito sensibilizada com toda essa situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. É uma situação muito triste. Quem puder estar ajudando, venham todos, porque realmente a situação não está fácil, não é brincadeira. É uma coisa muito séria. E eu chego a arrepiar com essa situação mesmo. E venham todos ajudar. E se você quer nos ajudar, venha para cá, traga o que você puder. Que bacana, né, Paulo? Muito legal. Muita doação, o pessoal abraçando essa causa, a Quipiui, Capitólio, a região. É um ato de solidariedade que nos enche de orgulho, né? A gente sabia que pode contar com as pessoas para ajudar outras pessoas que estão em situações piores, que é no caso dos moradores lá do Rio Grande do Sul. Parabéns a todos que têm esse desprendimento para fazer essas ações sociais. Exatamente. E é bom ressaltar que essa ação do Rotary aqui, ela é ligada, né, a cidade de Capitólio. Porém, outras cidades, Pimenta, São Roque de Minas, Arcos, né? Todas as cidades aqui da nossa região, elas estão empenhadas também, recebendo donativos, né? Para levar aí os caminhões com o que foi arrecadado para lá, para o Rio Grande do Sul. É a solidariedade do povo brasileiro, né? Mostrando que nesses momentos de tragédia, que quando as pessoas mais precisam, o povo se une e socorre quem está lá precisando da ajuda de todos nós.